Tá bom né meu, voodoo aqui, nem por reza Aquele colô achando que tem asa e tá indo junto das destruidoras né, depois descobriu que não tem asa Ele falou, eu vou pular, melhor não, vou pular, melhor não, vou pular, melhor não, e não pulou A mamãe tá sendo chamada pro Pacho Lobatel Eu só lembrei da musiquinha, um colossinho queria voar E agora, olha o ataque, o Bateu chegando para arrasar, bola da bola, agora pegou e cheio Isso sim, bola da morte é GG, 3 a 2 host, rapaz do céu, desculpa rapaz, até me animei nessas, mil desculpas viu Mas também se a jabulante ali, explodindo os quatro, top E foi bem por causa disso, eita porra, muito obrigado Lobatel, linda jabulante Vamos ver qual vai ser o método do Method pra tentar a vitória Aliás, eu vou te falar uma coisa Cato, quando você tá jogando contra a Host, você aprendeu um pouco de inglês? Hummm Pois é né, tivemos dois jogadores aí com Com dois Dois jogadores né, o NoWan e o Method aí com nomes Hot Fire Inglês Hot Fire O Gantitor ali meio, sei lá, achei meio Celta Então, mas você tem que saber que a Host é o clã da variedade de nomes, entendeu? Entendi Ataque continua O jogador NoWan com um bom ataque E aquela base já era E agora vai fazer um raraz aqui de fanáticos por trás O jogador NoWan Olha, ataque do adversário muito forte Aqueles do Tormentos foram levantados E o NoWan tá atacando com tudo Aqui nós temos um raraz do NoWan Que quer deixar o adversário somente duas bases Mas o jogador NoWan não pode ficar tão feliz da vida não Porque pode perder tudo se ele não tomar cuidado Aqueles da Archontizaria Tão muito feliz da vida né, batendo solitariamente Naquele pilarzinho E Roca, como é que foi lá cara? É RPG Me fala, a personagem do Cosmos já morreu? Foi construído do outro lado Isso aí né Passou o segundo Olha ali o segundo O método já tem que ir Manda rápido, mandou dois ali seguindo lá E o adversário mandou fazer três pilares energéticos Vai tentando construir ali O método tentando reagir ao seu adversário ali Canhão de fótons Está saindo dois canhão de fótons Pelos fatos do seu adversário E aquele planjético vai cair Ele está fazendo correndo aquele Fanáticos Que Vamos ver como é que vai ser Dois pilares estão caindo E agora ele pode tentar focar O jogo continua Aquele tanque ali Já Era Itália Olha o avanço ali Tatos bons avançando O adversário tentando avançar e Explodir uma Tato bons O adversário É a pandemia Zang Dentro do seu Dentro da casa do seu oponente Aquela casa mata Hei de cair Cai casa mata Caiu casa mata Porta aberta Tem muitos Zang Na base do seu oponente Vai tá te andando No pior ainda E dar isso que vai ter um dano Pessoal estamos de volta né Pessoal estamos de volta né Pessoal estamos de volta né Unit Unit Building Unit Ready Building Continuando. Fundos insuficientes. Desenvolvido. Cancelado. Você conseguiu. Sim? Aprovado. 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 Eu só lembrei da musiquinha. Um Colossinho queria voar. Do Mamutos. E agora? Vai até o chegando para arrasar. Bola da morte. Agora pegou e cheio. Isso sim. Bola da morte é GG. 3 a 2. Rapaz do céu. Desculpa rapaz. Até me animei nessas. Desculpa viu. Bem por causa disso. Eita porra. Muito obrigado Levatel. Linda Jabulene. E GG. Até. Tchau. 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 Tchau.